Música Ah, como pude me esquecer Os membros do Voicemakers que ajudam o canal desde a era Heian Valeu! Gente, tá pronto o pão de alho, vamos comer? Pão de alho? Adoro pão de alho! Ah, então agora começamos! Pão de alho? Eu amo pão de alho! Eu quero pão de alho! Ai, chegou o cara que disse que ele só lava! Satoro, você quebrou o selo? Quebrei, daí! Mas você quebrou o selo porque quer pão de alho ou quer pão de alho? Cala a boca! Satoro Gojo, eu pego meu pão de alho! Meu Deus, foi o que fiz que ele está comendo! Eu pego também na minha frente! Gente, eu não me acho mais inútil! Uma inútil teria feito pão de alho gostoso pro Satoro Gojo? Ah, então vai lá com ele lá, vai lá, vai lá! Ah, para! É que ele é meu ídolo! Não, vai lá, pô! Fica lá com ele aí, vai! Não, não é assim! Só porque eu sou um boneco foi um pra caralhar, vai, vai lá, vai lá! Sem f*** deus, eu tô fudido mesmo, tudo arrombado! Satoro! Gampare, gampare! Finalmente saiu da p*** desse c***! Demorou demais, viu? Eu teria saído no mesmo instante! Até parece! Tu tá selado há mil anos e não conseguiu se juntar ainda! Não, calma lá! Eu fui dividido, é diferente! Grande esmerda! Eu acho que é porque você é fraco mesmo! Ah, é? Um dia eu vou te dividir no meu também pra você ver como é que é ruim! Gente, sem briga! Deixa essa batalha pro final do mangá! Não, é que ele falou que me sola! Ah, mas isso aí não precisava falar! Todo mundo já sabe! É, então mostra aqui que eu não sei não, pô! Mas você quer que eu lute usando um braço só? Ou quer que eu lute sem nenhum pra ficar mais equilibrado pra ti? Eu quero que você lute pela metade! Ô, ô, ô! Parou aí, gente! Vai, toma! Delícia! Até o palito é bom, puta merda! Porra de espeto de churrasco é esse? Fedoreto! Olha lá, Diogo! Eu tô achando que ele é, ó! Fresco! Bichona! Mas você não gosta do espeto, porque tá fedendo! Cala! Pão! Tu nem é o quê? Tu pode ficar falando isso! Dessa vez eu não vou perder! Eu posso até perder na força! Mas aqui na... Bati! O quê? Ô, barreira! Deixa eu jogar aí! Olha! Você quer jogar? Parece que alguém herdou o espírito competitivo, né? Herdei de quem? Do seu pai! Meu pai me abandonou! Eu odeio ele! Que isso! Odear é um sentimento muito forte, filho! Digo, filho como modo de dizer, tá ligado? Porque eu sou mais velho, você é mais jovem! É que, tipo, já parou pra pensar na perspectiva do teu pai? Vai que ele teve um jogo importante pra ir! Um final da Libertadores! Pô, é o Mengão importante, cara! Mais importante que o filho? Repete! O Gabigol tá no time! Por que diabo? Tu não conta logo pra ele que tu... Opa, hora da cerveja! Três e quinze, já volto! Não mexe nas minhas peças não, hein? Quer saber? Depois de me jogarem na piscina e eu perder no dominó, eu vou jogar um Kai Star Rail na minha, que eu ganho mais! É isso aí! Aqui eu sou mestre! Tá atualizando! Eu... Posso ajudar? Mentira que você joga o Kai Star Rail! Jogo, faz tempo já! É o melhor jogo de celular que tem! Eu sei! Eu jogo no PC! Você viu que saiu atualização? O meu tá atualizando aqui ainda, mas... Que diabo é... Ah! Então você não viu a atualização de aniversário 2.1 Panacone! Está trazendo mais personagens, cenários, modos de jogo e, como você já sabe, é um RPG de mundo aberto! Imagine jogar isso em qualquer lugar! Eu sei, eu já jogo! Mas imagina jogar de graça! Eu sei, eu baixei de graça! Bolacha Creamy Crack? Exatamente! É de graça aí no Mac! E a versão 2.1 vai ter um evento chamado Cosmodiceia! Um jogo de tabuleiro valendo recompensas! Um novo mapa disponível! O parque temático dos estúdios Clock! Você vai poder até servir o monstro sem um bar! Entre várias outras coisas... Incredibles! Obrigada por expoilar tudo antes da atualização baixar aqui, seu maldito! Já baixou! Prontinho! Como você fez isso? Fazendo! Mas não é só isso! Indo o Mac! Mamitex? Teremos o... Aventurin! Um dos diretores do Departamento de Investimento Estratégico da Corporação da Paz! Um nobre! Um cara charmoso! Ele é tão legal que pode fazer múltiplos escudos para proteger seus membros de equipe! Devo dizer, o estilo dele é bem parecido com o seu! Miojo! Ficou muito bonito, hein? Que lindo! Vai pegar todas! Miojo! Agindo! Tá, e o que mais tem? Calma, meu amor! Será o Gallagher! É a personagem de fogo, um mortomo que tá sempre pronto pro pau! Terá novos cenários como Labirinto, novos NPCs, novos monstros! Luxoa e Jingliu estarão de volta! E se você fizer o login agora, você recebe 20 passes especiais do Star Rail! Pra você conseguir o Archeon e Aventurin! Ah, e também nessa versão 2.1, os jogadores também podem receber 1.600 chases estrelares Através de uma mensagem dentro do jogo! E se você fizer o login agora, você recebe 20 passes especiais do Star Rail! Para conseguir o Archeon e o Aventurin! Ah, recebi aqui! Falei! Inclusive, já que vocês são tão fãs, que tal ir na exposição presencial que terá em São Paulo e Rio no dia 26 desse mês? Todos nós se gostar, sim, ó! Eu vou pensar Vamos com o leite funerçal? É claro que eu te dou um link especial para baixarem no Mac! Aqui, você baixa pelo link que eu tô te dando, viu? Tem que ser por esse link! Por quê? É por lá que sabemos que o Voicemaker está bombando! E também, tu já ganha 50 jados de lá! Mas tem que usar os códigos que também estão aí! Tome! Cara, eu nem te conheço! Tu é muito esquisito! Tem um poder muito roubado! Mas já gostei de ti! Ai, sério! Ninguém nunca falou isso pra mim! Você me achou engraçado também? Não é pra tanto também, né? Ah! Enfim, baixem Hawka Star Rail pelo link na descrição! Gente, trouxe a cerveja! Vamos começar? Começar? Você é uma criança! Não pode beber! Tem tanta coisa que eu não posso fazer que eu já fiz! Né não, irmã? Psss! Não explana não, caralho! Se for o que eu tô pensando... Vai rolar mensagem! Isso é muito errado! Até pros meus padrões! Tá falando o que, mano? Tu virou mulher e deu o cu! É tudo pelo plano! Tudo pelo plano! Ô, vira de novo aí, vira! Hã? Oi, Nobara! Você ficou linda com essa roupa de piscina! Ah, obrigada! Eu percebi que uma parte aqui tá... Avantajada! Posso ver se é natural? Não já tá vendo com os olhos, não? É que eu sou daquela religião agnóstica! Eu sou muito cética! Eu preciso tocar pra ver, tá entendendo? Que cê vai vir minha morrida! Não contava com a minha astúcia, caralho! Pô, ainda bem que cê se livrou dela! Uma chata, né? Mas e esse volume aí? Só tem gay nessa piscina, é? Ei! Aonde, irmão? Não gosto de gay, não! Vou até sair dessa piscina aqui! Bora, mano! Socorro! Se fudeu! Ih, Nanami tá tirando a gordura da carne! É, bicha! Gordura é um nutriente desnecessário! Só precisamos da proteína da carne! Mas aí, Nanami! Depois do churrasco, vamos pro puteiro? Virar o atraso depois de chibunha! Eu jamais arriscaria pegar alguma doença venérea com pessoas que eu nunca vi na vida! Além do mais, a minha virgindade é um tesouro! Apenas uma mulher com princípios, trabalhadora, centrada, posturada, recatada! Com ideais parecidos com os meus, poderia ter meu corpo e meu coração! Entendi, entendi! Você quer uma pica e não tá sabendo pedir! É isso! É isso! Pronto! Descobriu! Que era uma pica! Acertou! Agora me deixa em paz! Caralho! Ah, que é isso, Nanami! Fica puto não! Dá um beijinho aqui! Um selinho de brother! Vem cá! Dá um beijozinhozinho! Gojo! Tô avisando! Meu Deus do céu! Olha só! Negume, né? Qual que é o teu sobrenome? Fuxiguru! Sério? Você botou... Você botou o nome da... Isso eu tô lendo, cara! Ai, que orgulho, moleque! Ué, é o nome da minha mãe! Eu sei, eu sei! Eu tô bem! Tá me assustando já! Do que é que você tá falando? Olha, eu vou te contar uma história! Mas sem julgar, tá? Um dia... Eu tava... Ô, porra! Alguém ajuda aqui! O cara tá caindo de bêbado! Bicho pesa 100 quilos! Ajuda aqui, ô... Ô, cara! Ajuda! Tá todo babando se cagando aqui nas calças, Guiibo! Ah, deixa que eu ajudo! O mar sempre vence! Acorda! Puta que... Mister Gojo! É só hora do banho! Tá tudo molhado! Tá rindo de quê, seu idiota? Meu skin care, não me deixa me molhar! Ah, que cara mais sem graça! Então tu não toma banho, é isso! Quem não toma banho é tu! Teus dedos tudo fedidos! Eu não tomava banho há mil anos antes de ser dividido! Eu só tomava banho pro cantador e toma! Olha só, Gojo, tu pode falar de tudo! Tu não pode falar da minha mãe! Mas eu não falei da tua mãe! Esquizofrênico maluco, ó! São as vozes! Os pensamentos intrusivos! Se tu fosse bom mesmo, vem aqui no braço comigo agora! Tu não aguenta! Vai chamar o papai e a mamãe pra te proteger? Na verdade, ele tá se referindo a uma luta no mangá! E não foi animada ainda! Mas calma aí, paizão! Chega, chega! Olha aqui, Marito! Olha como eu tô aqui! Quer trocar de lugar? Olha, se bem que esse cara também tem um cabelinho grande, né? Se tivesse uma roupinha sexy... Opa, pera aí que eu posso resolver isso! Epa, Marito! O quê? Gostosa! Que porra foi essa? Danada! Se tu vai querer brigar com o Gojo, vai ter que passar por mim! E por mim! E por mim! E por mim! Quero meu irmão de volta! E por mim! E por mim! E por mim, só porque a minha quer! E por mim! Porra, até tudo do lado dele! Aquele chato de galocha tá lá do outro lado da piscina! Não quero ouvir a voz dele mais nunca na minha vida! Vai ter que passar por mim! E pela gostosa! Até toma, Marito! Que assurda! Porra! Tudo bem! Agora quem é que vai ficar do meu lado? Porra! Ninguém vai ficar do meu lado! Foi pra isso que eu investi tanto em amizade! Pra não ter ninguém do meu lado quando eu precisei! Cadê? Tô, tô, Tode! Tode não gosta do Gojo! Vamos, Tode! Vem! Não, 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 não! Porra! Puta merda! Não, 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 não! Tu não gosta do Gojo não, né? Vem pro meu lado então! Vem! Eu não tomo lados em brigas infantis e sem propósito! Apenas me atento ao meu autodesenvolvimento! Literalmente eu! Puta que pariu! O cara da animação não quero... Calma aí, paizão! Você só fala isso pois não sabe que desenhar todos esses personagens ficando do lado do Gojo levou mais de 10 anos! Cala a boca, véi! Ninguém quer saber como faz não! Só quer ver pronto, porra! Real! Puta merda! E eu e o jogo? Ah, eu matei o jogo! Tudo bem então! Vai ser eu e o Itadori contra vocês tudo! Vai fora! Tô do lado do Gojo também, né? Não, tu vai ficar aqui! Quem mandou a engolir o dedo? Agora você é meu! Aí, Megumi! Me empresta uma horaga aí! Não! Foda! A gente ajuda o cara e é isso que a gente recebe! Ingratidão da porra! O quê? Não pode ser! Isso é o piseiro do chuchutsu! Eu não a ouço desde a era Heian! Não é rap de anime! É algo extremamente... Não pode ser o mesmo! Tchau, tchau. 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 Tchau.